Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente toma um cafezinho aqui no sítio, aquele tradicional cafezinho da manhã, é o meu café que eu tomo aqui todos os dias da manhã, tá gente? Então vamos lá, eu vou mostrar, aqui eu tenho o bolo ó, esse é o bolinho feito de milho, aqui eu tenho o pão, pãozinho, pãozinho francês, bolacha, queijo, e o cafezinho preto, né? De vez em quando eu tomo ele com leite, mas de manhã assim eu gosto de tomar ele, é pretinho mesmo, então vamos colocar o cafezinho aqui ó, ó, cafezinho ó, certo? Agora eu vou cortar o pão aqui ó, e vou pôr um pedacinho de queijo aqui dentro, tem que manter bem, mas eu, eu vou pôr um pedacinho de queijo aqui dentro, tem que manter bem, mas eu, eu vou pôr um pedacinho de queijo aqui dentro, eu não gosto muito de manteiga não, eu prefiro mais o queijo que a manteiga, pronto, bora! Esse é o meu cafezinho da manhã ó, eu já fiz um vídeo assim, mas já faz muito tempo, então agora eu vou, mostrar de novo, pra quem não viu ainda, o meu cafezinho da manhã ó, meu cachorro que gostava muito de queijo, todo dia, ele ficava aqui ó, tava aqui pertinho de mim aqui, vendo eu tomar café, aqui ó, muito gostoso viu, é bolo de fubá, bolo de milho, A bolacha hoje eu não vou comer não, tem dia que eu como a bolacha e não como o pão, tem dia que eu como o pão e não como a bolacha. Bem gente é isso aí, eu mostrei para vocês aqui a minha rotina da manhã, todo dia eu tomava meu café e depois daria uma voltinha com meu cachorro. Mas agora eu apenas tomo meu café e vou fazer algumas coisas por fora, limpar, limpar o pintal, cuidar de alguma coisa aí e agora não tenho mais meu cachorro para passear com ele né. Bem gente é isso aí, quero agradecer muito a Deus por permitir mais um dia de vida e por nos dar mais um cafézinho da manhã. Obrigado pelo cafézinho da manhã, permiti que eu tome esse cafézinho da manhã tá gente. Obrigado meu Deus e assim seja. A vocês meus amigos, uma ótima quarta-feira e que Deus abençoe a todos nós. Tá gente, muito obrigado, um abração do seu grande amigo Nilson. Muito obrigado. Muito obrigado, tchau gente.